Música Música O hawa, o hawa, wana mantiana O hawa, o hawa, wana mantiana Wana mantiana, inula no hawa Anashitiana, inula no hawa Hai, o hawa na tedia, o hawa na pedia Eee, na tedia Nia, nipanya mashala O hawa, o hawa na tedia O hawa, wana pedia Eee, na tedia Nia, nipanya mashala O hawa, o hawa, wana mantiana Iona, nipanya bani �a Porque a gente não sabe que é isso. O que é isso? Pohawa, 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 wala matiana Pohawa, pohawa, wala matiana Pakulembare ua na chitiana nina hawela Pakulemire ua na chitiana nina hawela O manani horro wa ontekome Aina na guitarra O manani horro wa ontekome Aina na guitarra Aie, aie, aina na guitarra Aina na guitarra O hawa, ei, mama O hawa, ei, mama O hawa, o hawa O hawa, sedia Aie, aina na guitarra Aina na guitarra O panadiya O manani horro wa ontekome O unimba Aina na guitarra O unimba Se querem amar Chica, chica, me cató Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica Me cató Me cató E jazacht E jazacht Ti Mall� Oha, 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 oh O hawa, 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 o hawa Oh, 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 oh Não há um dia Oh, 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 oh Não há um dia